Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Este vídeo é literalmente o que está escrito no título. A culpa é da Olga. Eu há dias pus um vídeo na... Não pus um vídeo, o que é que eu pus? Já não me lembro bem do que é que deu esta reviravolta. Mas a Olga mandou-me uma mensagem a dizer quando é que pensas fazer um book on haul de certeza que tens livros de porcaria aí nas tuas estantes e livros que queres te ver livre dos quais te queres ver livre e tu não o estás a fazer. E eu disse a ela, eu vou fazer este vídeo por tua causa e aqui está ele. Estou a fazer o primeiro book on haul aqui do canal. Confesso que foi mais fácil do que eu estava a pensar e tenho certeza que a Olga vai comentar aqui por baixo os livros que viu e vai dizer que não devias ter isso aí já deviam ter ido para o lixo, queimar, whatever mas Olga, eu ainda não os li. É uma escritura que eu gosto, por isso tão cedo não vão sair daqui por isso ela está a falar da Colin Hoover. Ok? Estão cá os livros em casa, ela não gosta, não quer diz que eu tenho que os deitar fora mas Olga tenho outros livros que vão primeiro. Então vamos começar a saga destes livros com os livros com um livrinho que eu comprei por 50 cêntimos eu gosto imenso desta youtuber francesa ela tem vindo a mudar e o livro dela foi uma enorme desilusão. Eu estou a falar de Enjoy Marie da Marie Lopes ela fala da sua vida que é monótona é uma vida extremamente monótona e confesso que começava todos os capítulos da mesma maneira a dizer que estava acompanhada com o seu portátil com o seu Macbook e o seu chá. Eu li o livro e disse assim ainda bem que eu comprei este livro a 50 cêntimos porque se eu tivesse pago os 7,5€ que realmente ele gostava ia ficar muito chateada. Assim sendo foi só os 50 cêntimos não me arrependo muito por isso pronto. O próximo livro que eu vos vou mostrar eu tinha a sensação de estar a ver uma repetição mas em versão amorosa. Eu gostei do livro gostei de algumas abordagens mas eu estava com a sensação de estar a ver Les Antochables versão amorosa e eu estou a falar de quem de quem de quem de quem Me Before You da Jojo Moyes eu não fiquei fã deste livro. Sei que há as continuações mas a mim não me apanham a ler a continuação disto. De certeza absoluta não me apanham não quero e whatever está escado mas e há tempo é um dos livros que tem mesmo de ir embora porque não faz mais sentido estar aqui. Vou deixar todos os links das opiniões destes livros e alguns até têm mesmo vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição cá em baixo. Este livro que trago a seguir foi quase uma compra imposta pela Inês. Nós fomos à FNAC e ela disse não tens de comprar estes livros em inglês de ver os pais gostar e coisa, coisa, coisa não são nada caros e eu fui na cantiga dela fui na cantiga dela e deixei-me ir na cantiga e a Patrícia acabou por comprar Mindsfield Park de Jane Austen. É assim eu estou a ler neste momento Orgulho e Preconceito que já devia ter terminado em setembro e estamos no fim de outubro e eu ainda nem sequer terminei e a vontade que tenho de terminar o livro não é muito eu se calhar peguei no maiorzito no mais pesado olha, não sei sei que aquilo não está a pegar nada e eu tenho a sensação que se ler isto em inglês eu já vi o filme por isso coisa mas tenho a sensação que não vou gostar de ler isto em inglês talvez leia em português mas ofigo o próximo livro que trago e que quero que saia daqui também foi uma compra que eu fiz na feira do livro de há dois anos houve um encontro de booktubers e nós estávamos todos juntas e a Dora acabou por dizer que este livro era muito bom e eu acabei por o comprar e a história é de Eu e Tu de Nicolo Amaniti penso que seja assim este é extremamente pequenino é uma história muito gira é um romance fora do vulgar não é bem um romance mas pronto vocês vão perceber quem já leu o livro é engraçado a história mas não é daqueles livros que é para a vida toda lê-se uma vez está lido e vai para outra casa nova que terá a pessoa terá todo 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 o amor para lhe dar que eu já não tenho e por acaso já tem é um dos livros que já tem casa nova para ir outro livro que eu trago é mais um romance e tenho-me a dizer que eu tenho três livros com Paris à mistura este é o primeiro um deles é Segredos de Paris de Luan Rice foi um livro oferecido cá em casa eu até tenho um bocadinho de pena de ver o livro dele mas a história é uma valente poia e eu não gostei nada do livro e tenho imensa pena mas não é o estilo de escrita que eu gosto não é o estilo de história que eu gosto que fico apaixonada por isso também já tenho uma casa nova mas não é não é livros que eu quero que fique aqui nas minhas estantes um dos livros que também quero-me desfazer é um dos livros que comprei o ano passado Nós os dois de Andy Jones este livro foi um dos livros que eu comprei quem segue aqui no canal sabe que o ano passado em 2019 eu decidi desafiar a mim mesma a não comprar mais do que 150 euros em livros este foi um deles gostei imenso da história gostei imenso do romance ao contrário mas está na hora de ele ir conhecer outras prateleiras porque aqui é uma história que se lê à primeira eu até penso que seja um bom livro para se tornar filho mas ficar aqui nas minhas prateleiras no can do agora vocês sabem quando vocês são adolescentes e oferecem-vos livros e vocês adoram os livros até um certo ponto até que vocês começam a crescer e o vosso gosto literário muda é o livro que eu estrago a seguir é da Margarida Rebelo Pinto I'm in love with the pop star este livro lembram-me que foi uma periade de anos nos 12, 13 anos eu penso que tenha sido no estresse porque o meu irmão já era nascido e eu na altura li o livro gostei mas eu neste momento eu não me relaciono nada com a escrita da Margarida Rebelo Pinto não defendo as suas teorias não sou nada a favor das porcarias que ela para aí diz e há muito quem diga que ela é a nossa Carrie Bradshaw eu não acho não gosto nada da escrita dela na altura adorei mas agora está na altura de Deus até um dia tenho pena mas não podes mais ficar como eu disse eu tenho livros relacionados com Paris e este é mais um deles que é A Princesa e o Presidente de Valérie Guichard d'Aonstang penso que seja assim que se diga o apelido da senhora é a história de humor de um presidente com uma princesa ou ao contrário é o presidente francês com uma princesa inglesa em meados dos anos 80 ainda não li mas também não tenho grande interesse em ler não me lembro não faço ideia como é que o livro veio para cá a casa deve ter sido ter comprado numa feira qualquer e depois deixei-o ficar ali nas prateleiras mas não não sinto nenhuma necessidade de ler este livro não tenho vontade nenhuma de conhecer a história por isso quem quiser o adotar ele está muito bem preservado é um dos livros que eu não li e não tenho sequer interesse em ler como disse Paris está muito nas minhas sustantes e o Enigma de Paris é outro livro que eu também não li e que eu não tenho interesse em ler como é que eu comprei isto? foi muito simples foi porque eu comprei o livro da pipoca mais doce e eu precisava de mais uns trocos para ter os portos gratuitos este livro estava lá também assim é preço de chuva e eu pimbas toma lá vens para casa se eu tenho vontade de eu ler nenhuma por isso quem tiver interesse no livrezinho esteja aqui comenta aqui manda mensagem faça o que quiser porque ele está na hora de ir embora há aquelas compras que nós fazemos e nós perguntamos como é que estas coisas vieram cá parar a casa e esta é uma delas eu não me relaciono nada com esta pessoa eu não gosto nada deste humorista ainda estou para saber por que raio isto deve ter citado uma prenda com certeza que eu não me lembro quem é que me deu isto mas o livro que eu vos trago a seguir é Eu amo você do Nilton é assim eu não gosto do Nilton não gosto não gosto das piadas dele não gosto do humor dele era um dos apresentadores do 5 para a meia noite que eu não vi era a sexta-feira eu nunca vi ao programa porque eu não gosto e também está cá por ler também está cá para ir para outra freguesia porque aqui não faz sentido estar mais deve ter sido alguma prenda porque eu não me lembro de ter comprado isto e tenho a certeza que não o faria visto que eu não gosto do Nilton a seguir são livros mais interessantes com certeza o próximo livro que vos trago é Não sou esse tipo de miúda de Lena Dunham whatever vocês sabem aquela atriz que fez a série Girls ela é um pouco peculiar ela é um pouco vaiada da cabeça ela tem umas ideias lunáticas mas este livro é muito engraçado se vocês estão à espera esperem uma mistura mesmo que aqui atrás diz os anos 90 tiveram Bridget Jones a primeira década do novo milenio de Carrie Bradshaw e o sexo agora é o momento de Lena Dunham parece que seja assim que se diga eu comprei este livro na feira do livro no ano de lançamento eu lembro-me tão bem ter lá ido e ter dito eu vou comprar este livro mas é assim eu a sensação que tive a ler este livro foi isto não me trouxe nada de novo isto em episódios da vida sexual um bocado da Lena e quando digo vida sexual vocês perem de tudo porque como eu disse ela é um bocadinho maluca daquela cabeça e para quem viu a série é que chega a um ponto que já não tem ponta por onde se lhe pega por isso este livro não faz mais sentido estar aqui nas minhas instantes e é assim é super engraçado mas não vejo-me a reler esta história e não vejo que isto me traga grandes alegrias não vou para ir embora eu tenho que admitir uma coisa o livro que eu tenho aqui a seguir este eu dou a quem quiser ok? era suposto eu ter feito Passa Temos este ano era suposto muita coisa mas 2020 veio-me dar cabo dos planos veio-me dar cabo um pouco da minha vida e esqueci-me completamente do aniversário do blog esqueci-me completamente do aniversário do canal era suposto ter feito muita coisa por isso venho para isto meio anunciar-vos que o livro a seguir foi de uma parceria com a Leia e não me avisaram que eu ia enviar este livro e eu recebi-o e claro eu sou aberta a qualquer desafio literário e para mim este tipo de livro não é bem aquilo que eu vá socorrer não é daquilo que eu vá à livraria e vá comprar logo e trazer para casa e abraçar e tipo ah que história linda não é daquele tipo de livro que eu tento me afastar o mais possível que são romances mas tenho imensos romances mas é um romance peculiar porque aquilo pega numa história verídica pronto e tem um título daqueles mesmo lamestras mesmo a pedra chagas freitas mesmo a rola minha alma e eu tenho a certeza que não pegaria mas no entanto eu gostei de conhecer a autora ela escreve imensamente bem e conseguiu transmitir aquilo que queria para o livro e o livro que eu vos trago que eu não quero mais é mil e uma coisas que nunca te disse da Catarina Rodrigues quem quiser este livro a primeira pessoa a comentar aqui em baixo que eu quero este livro eu tenho todo o gosto de enviar porque não faz sentido eu estar a vender isto porque isto é de parceria e quem quiser o livro quem tiver vontade de o ler eu tenho todo o prazer de vos enviar para casa porque é uma história interessante e é foi daquele tipo de livro vocês podem ver a minha opinião aqui em baixo foi daquele tipo de livro que eu gostei de ler eu confesso que até digo no vídeo era uma da manhã houve um acidente eu estava a vir do trabalho estava a vir da guest house e houve um acidente eu estava no autocarro e eu decidi antes eu vou com o livro e na altura era este e eu rio-me imenso porque ela diz tudo tudo ela escreve tudo o que lhe devia ter dito e acabou por não lhe dizer por isso mil e uma coisas que nunca te disse porque o desgosto de amor também nos faz crescer ela através de um desgosto de amor escreveu o livro quem quiser este livro já sabe mandem-se aqui em baixo lá tem-se fólico mas não se alegem eu gostei imenso do livro mas o fim o fim estraga tudo e eu tenho a dizer que eu tenho vontade de ler mais livros da Catarina Rodrigues mas não deste tipo porque eu disse que era o tipo Pedro Chagas Freitas mas não são textos outros são textos de conseguimento vai sempre ao passado presente e futuro e é uma história de amor é uma história corrida por isso já sabem está aqui para vocês este livro foi para aí uma das primeiras prendas que alguma vez recebi e eu já li três livros até quatro se calhar desta autora e eu não me relaciono nada com a escrita com a história porque para mim Leslie Pierce escreve só sobre mulheres sofridas digam-me aqui nos comentários se há outro tipo de livros que ela escreva porque na minha ideia os livros dela que eu li foi tudo a mesma coisa foi mesmo tudo ela e o Nicholas Park já sabem como é que vão continuar a captar os seus leitores e a Leslie Pierce é uma delas nunca me esqueças até onde irias por amor é uma história engraçada é uma história de uma mulher lutadora que conta a história de uma mulher que vai cumprir uma pena por uma coisa que não cometeu vai contar a história de como ela vai qual é o castigo dela e e é isto é daqueles livros eu já não tenho a bolsa isto já tem imensos anos que ainda tem o postalzinho de Natal isto é uma prenda de Natal acredito que a pessoa que me ofereceu não fez por mal mas foi um dos livros que também tem alguma história tem algum passado e por isso não quero ficar mais em casa tem tira e muda aqui se acha agora o último livro que vos trago foi daquelas leituras de vou dizer a palavra de merda que tive no decorrer do ano passado e eu não queria acreditar eu li primeiro eu já tinha estes livros cá em casa e eu li primeiro um dia e depois é que eu fui ler uma questão da atração de David Nichols e assim este autor escreve como se tratasse de um argumento de um filme eu quando li um dia eu já tinha visto o filme e eu pensei para comigo epá isto aqui está à prova em que às vezes a história funciona melhor em em filme do que em livro e uma questão da atração é a mesma coisa e o plot twist final leva-nos a querer bater no autor pelo menos a mim foi a sensação que eu tive no final do livro eu tenho a sensação que já tinha visto o filme também porque algumas passagens eu tenho a sensação que já vi isto em algum lado e e a escrita é a mesma a função é a mesma o plot twist é uma valente porrada e foi uma jogada não foi jogada de género foi mesmo estar num tiro no pé foi completamente diferente eu não eu não gostei e assim é claro que eu estou para aqui a dizer eu não gostei eu não gostei mas o que eu não gosto vocês podem gostar eu lembro-me de ter lido um dia gostei mas funciona melhor a história funciona melhor em filme do que em livro e é uma questão de atração também como vos disse tenho estes livros todos para dar trocar e se alguém quiser dar alguns trocos por eles vocês estão à vontade mil e uma coisas que nunca te disse quero dar porque não faz sentido eu estar a vender uma coisa que me foi dada e como também não passa tempo nenhum cá no canal quem quiser tiver a vontade de o ler está à vontade terei todo o gosto em vos enviar e é isto por culpa da Olga eu estou a fazer um book and haul eu sei que ela vai comentar este vídeo de certeza e todas vocês também vão comentar e dizer mas tu que vais se livrar destes livros e pá é assim eu vou ser muito sincera eu tenho muitos livros nestes estantes e começa a ser complicado arranjar espaço e não vou tão cedo aí que ir a comprar novas prateleiras porque a fila de pessoas às compras é muita e pronto eu tenho que dar vazão ao que tenho por isso a Olga estou a dizer que a culpa é da Olga mas em parte também precisava mesmo de fazer este vídeo eu tive eu tive tive a ideia de gravar as minhas reações de mas eu não quero tirar este livro e explicar mas iria-vos estar a mostrar as prateleiras iria dar iria-me ser um vídeo extenso e eu decidi fazer assim digam-me aqui nos comentários do que é que acharam do vídeo se há algum livro que eu não devo não devo tirar das estantes e que devo cá continuar ou se vocês querem algum ou se têm alguns para troca eu terei todo o gosto de vos responder eu não tenho mais nada a dizer tenho um murcho deitado literalmente na minha almofada e ele a olhar para mim do tipo o que é que tu estás a fazer estás a falar sozinha e há por isso eu não tenho mais nada a dizer digam-me aqui nos comentários digam-me aqui nos comentários o que acharam e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau